Agora o Novo Horizonte resolveu trocar a forma de cobrança, Paulinho, lá vem cruzamento na grande área, o desvio, o Fernando pra área! Paulinho! Paulinho e Marcos Rocha, Paulinho consegue cruzamento, Vitor Lumis e Cléo Silva. Tava pedindo ali o Paulinho, recebeu, e manda pra área, ela viajou e vai cair aqui. Pra cortar, ele corta muito bem, Alex Reinaldo, enchiste pela esquerda, Paulinho, Paulinho vai à linha de fundo, no limite, faz o cruzamento, toca de cabeça! O Aderlan tocou atrás pro Paulinho, Paulinho joga lá bem pro toque do Lígio, de cabeça! Pedro Carmona ajeitou pro Paulinho, cruzamento rasteiro, defesaça de Alex Alves! Obrigada de jogo, controlado esquerdo, Paulinho, cruzamento de novo na área... Do Lídio, Paulinho, o levantamento lá no segundo pau pra Lucas Ramon, o bate, rebate, batida pro gol! Já passou Paulinho, Paulinho chega, lateral de grande área, faz o cruzamento, vem, toca de cabeça! O Claudinei levanta para o Paulinho que parte pro ataque! Aí vem o time alagoando, o galo, cruzamento, o William Santana de cabeça! Sai de segundo, toca atrás, Paulinho pra receber, pra participar da brincadeira, tá com ela, perna esquerda, bola pra grande área, Rafael de cabeça e a bola pra fora! Ele mandou seguir, Paulinho, levantou a cabeça, faz o cruzamento no segundo pau, o Ratinho não é Alves! Paulinho, pé esquerdo, bola na área, no desvio! Até o Renan Oliveira! Devolução pro Paulinho, pé esquerdo na bola, faz o cruzamento na área, vem pro Neto, Neto domina, usa o calcanhar, passa a bola pro Paulinho, funcionou, vem, cruzamento, vem, gola pra área, seria a próxima! Faz uma firula e toca pra Paulinho, ajeita pra fazer o cruzamento! O Marcelo Cabo, Paulinho, tenta caprichar no cruzamento, a cabeça do dia! Niago fez a pinta, lançou na ponta, vem embora pra grande área, sobrou com Paulinho, cruzou com o pinto! O objetivo deles é chegar o mais rápido possível na área, como agora! Bola do Paulinho lá pro Neto Baiano, conseguiu cortar a defesa! Bola com o Paulinho, conduz a bola, cruzou na grande área, a chance a... Bola! 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 Bate pro gol! Paulinho, de novo, olha só, cruzamento, bola na área! Douglas Baird, veio pra cá pro lado, com o Paulinho, bola na área, o desvio este... Paulinho, de novo, ó, bola na área, levantamento, pro Douglas Baird! Então passou o Paulinho, recebeu no fundo, faz o cruzamento, sobrou no Rafael Silva! O Sérgio Bota sobrou com o Paulinho, ameaçou bater, perdeu o ângulo, fez o cruzamento, pôs lá pro meio da área, a bola passando! E pedindo o Ratão prende, agora se entrega a bola pra Paulinho, capitão do Luvedense, deu um tapa na bola, cruzamento alto, agora segura a trave, procurando o dor, descanteio, preferiu a bola curta mais atrás com o Paulinho, de primeira efetua o cruzamento lá na grande área, subiu o Pablo, de cabeça! Recebeu, vem bola na área, subiu o livre, vai sair o gol, Marcelo! Léo Cereja pro Paulinho, vai vir bola na área, ó, subiu, rebote, bateu o Sérgio Mota, na lateral, pro Paulinho, de novo, no levantamento! Gol! Marcos Aurelio, abre com o Paulinho, lá pela canhota, fez o cruzamento, Rafael Silva! Tocou do lado pro Paulinho, vem de novo, bola na área, chegou o João Luca, o Rafael Ratão, Paulinho ganhou, vem bola na área, levantamento, subiu de primeira, vem bola na área, subiu do outro lado, sobrou, girou, Sérgio Mota, toca a bola, voltou pro Paulinho, de novo, bola na área, o desvio do Alfredo... Paulinho... Levantamento, subiu de cabeça, Sérgio, voltou, tocou do lado, voltou pro Paulinho... Cruzamento, desvio do Rafael Silva... Boa bola do Sérgio Mota, condição é boa aqui do Paulinho, mandou pra área... ...cação do Náutico, Paulinho corre atrás da bola, manda mais uma vez pro Sérgio Mota, de novo Paulinho, evitou a saída no cruzamento, a bola tá na segunda trava e Rafael... ...sussoca ela, Paulinho pegou de primeira, do jeito que veio, diz... Mais uma vez, o Luvertencio chegando, bola com Paulinho pela esquerda, levantamento pra área, a bola vem... Olha o frente, passou Ricardo, Paulinho, vem bola na área, o desvio, pra fora... Bela passagem pro Paulinho na esquerda, fez o cruzamento pra trás, subiu... Jogos da Série B, Paulinho, dominou, vem bola na área, Douglas, bateu... Voltou pro Paulinho, bola na área, de cabeça, Rafael... Passou o Paulinho, vem bola na área, subiu, pegou de primeira... Rafael, bom toque, a posição é legal, Paulinho de primeira no cruzamento, desvio, Madeira... Mais uma cobrança curta do Marcos Aurélio, Paulinho chega levantando, olha o desvio... Não, não dá mais, vai deixar a partida... Paulinho cruzou, desvio do Marcos... Tem a décima edição do LFA... Cruzamento do Paulinho, desvio... Estava lá na segunda trave, mas a bola vai, a bola vem, lá vem cruzamento, passou pelo Rafael, olha o... Uma jogada mais rápido, passe errado ali do Jadson... Paulinho levantou lá pra dentro da grande área, o toque de... Esse ramalho estará hoje no troca... Olha o cruzamento do Paulinho, bola forte, aberta, Marcos Aurélio, a bola passa... Força, mas o Paulinho alcançou... Vem de novo... Bola na área, olha só, olha o desvio... Chegou... Ficou com o Paulinho, mandou a bola na área, subiu... Douglas Bádio, tentou ainda, a bola voltou... Paulinho, vem de novo, pressão do Luverdense, olha vai sair o cruzamento... Aí o toque do Lugo lá atrás, Paulinho faz o cruzamento, a cabeçada, Rodrigo Ramos defende... Paulinho já passou... Vem bola na área... Póvulo Luverdense, Paulinho... Joinville fechado, Paulinho mandou bola no Tozin... Fez o corta-luz, chegou na cara do gol, chute... E agora o Douglas ajeitou para o Paulinho, de primeira, cruzamento, Rafael chegou... A marcação na área, subiu de cabeça, Alfredo... Levantou o Paulinho na área, e o toque do Alfredo... Do lado para o Paulinho, 49 e 30, pode ser o último jogo... Última jogada no ataque, a bola subiu, olha o desvio... Paulinho na esquerda, condição legal, levantamento pelo meio, sobe gesto, desvio lateralmente... Bola aberta na esquerda aqui para Paulinho, recebeu, vem o cruzamento, o segundo... Pau, não conseguiu... Aqui de Mato Grosso, Paulinho, Luverdense... Vai de novo lá na área, olha, livre, 12, cara, isso, espalma... Paulinho, em velocidade, ganhou do Michel, já mandou lá na área... Apareceu... Luverdense vai procurando espaço aqui no ataque, Paulinho, cruzamento para a grande área... Quem aparece? A bola continua viva... Paulinho, evitou a saída da bola, colocou no chão... Chega na marcação, Iago, Pikachu... Paulinho, conseguiu fazer o cruzamento... Lançamento mais à frente para o Paulinho... Ganhou o Luverdense, a bola chegou, Diego Rosa... Carimbou ali... Na barreira, o alemão, vem de novo o Paulinho... Faz o levantamento para o Diego Rosa de cabeça... Preferiu voltar para o Paulinho... Está mandando a bola lá na área, chegou o Lucas Fernandes, ajeitou para o Diego Rosa... Para o Paulinho de novo, Guilherme Andrade, não chegou... Para o chute... Encontrou o lateral, Paulinho... Mandou na área, de cabeça, dobrou... Na verdade era o zagueiro Everton... De novo, bola na área... Subiu, Osmã... E pelo jogador, Carlson... Mas vem de novo, vem cruzamento... Olha o Desil no canto... Lá pela esquerda... Paulinho, cruzamento, bola para dentro da área, o toque de cabeça... Preferiu não mandar para a área... Chegou Paulinho... Agora sim, mandou para a área, houve o desvio... Desce com o Paulinho... A bola na área, o desvio... Olha o Alípio, chegou... Olha o Paulinho... Recebeu o Paulinho... O Luverdense desce no meio do caminho... Boa bola pelo lado esquerdo... Osmã Júnior... Cruzamento é para o Diego Rosa... Que cabece... E vem o Paulinho... No levantamento... A bola subiu... Lançamento do Osmã para o Paulinho... Luverdense na bola... No cruzamento... Doce de cabeça... Do Rafael Pereira... Paulinho... Tentou passar pela marcação... A bola vem de novo... De cabeça... Para fora... O seu time melhor para o seu bolso... O Luverdense vem... O desvio... Para fora...